Cheguei de novo! Excelente tarde pra todo mundo que tá me acompanhando aí agora. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo certinho? Se não tá, vai ficar, se Deus quiser. Vamos embora porque já já tem jogo do esporte, mas antes disso, vamos conversar um pouquinho, uma conversa boa. Fofoquinha daquela de tarde, que aquelas veias saem, botam a cadeira e começam a comer pipoca. Menina, vamos lá. Então, é agora aí, tu. Saiu a gorinha, né? Pra quem não sabe, né? O Todos com a Nota começou a liberar, liberou aí, acho que antes do meio-dia, para o público que tem e que quer reservar o seu Todos com a Nota já começar a segurar a sua. E aí, pô, não, pô, o jogo ainda é terça-feira, né? O esporte joga hoje, dá pra eu ter uma calma aqui. Pessoal, em apenas um minuto, abril de meio-dia, meio-dia e um, já tinham 8.400 bilhetes, bilhetes, tá certo? Reservados. Então, assim, é uma coisa de louco. Eu acho que tem, no mínimo, estranho aí, tá certo? Em apenas um, dois, três ou até dez minutos, esgotar 8.400 bilhetes, 40 notinhas do Todos com a Nota, porque, assim, cara, particularmente, a gente sabe que existe uma máfia muito grande por trás. Tem cambista, tem não sei quem, né? Então, ó, às vezes acontece isso. Por exemplo, no jogo anterior contra o CSA na Arena, esgotou rapidamente 21.600 ingressos do Todos com a Nota, em apenas 18 minutos, ou foi 20 minutos. Então, 8.400 bilhetes, só hoje, quando abriu, foi pro jogo de terça-feira contra o Chapecoense, pela 27ª rodada, depois do jogo de hoje, que é na próxima terça ainda. Pois é, 8.000, 8.400 bilhetes foram esgotados de maneira surpreendente e inacreditável. Chega a ser inacreditável esgotar em tão pouco tempo. E aí, tu vai pro jogo? Se for, tem que comprar logo. Mas se bem que o Todos com a Nota vai ser reservado, tem outros também. Você que é sócio, você que quer ir na arquibancada frontal, sede. Lembrando, esses outros com a Nota é dois setores, né? A arquibancada sede e a arquibancada frontal. A geral, o esporte só libera se o time da visitante também liberar. Porque ali, a geral, é aquele embaixo do placar, os times visitantes, quando vêm com torcida, ficam ali. Por exemplo, contra o Brusque, o esporte tirou os torcedores do Brusque, falou com o Brusque, e colocou os torcedores, a minoria que veio, acho que foi 10 torcedores, colocou no camarote. E aí sim, a geral foi aberta, né? Foi liberada pro torcedor rubro-negro. Contra o Londrina, eles não quiseram. E aí não teve a geral do placar liberada, justamente porque o Londrina não aceitou, não acatou. Porque tem muita torcida, né? É uma enorme torcida do Londrina, e eles não aceitaram. Mas, gente, 8.400 bilhetes no instante. E aí? Coloca aí que eu quero ver a tua opinião, vai.